E aí povo lindo do nosso canal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no Vera Global. Que você tenha um dia muito abençoado. Se você está chegando agora, se inscreve e ative o sininho para as nossas notificações. Se já faz parte aqui da nossa família, deixa o seu like e também compartilha com mais um amigo. Pessoal, no nosso vídeo de hoje, quando você ver, você vai falar que já sabia. Também acho que você já sabia, mas muita gente não usa. Pessoal, essa dica é exatamente como diz o fabricante do produto. É um produto que eu uso na minha casa constantemente. Lembrando que a proporção de produto que eu uso em relação à água é uma proporção bem inferior à que eu passei no vídeo. Porque o vídeo é exatamente o que diz o fabricante. Acompanhe comigo logo após a vinheta. Como eu disse para vocês, cada lugar se usa um nome para isso aqui. Mas isso aqui pode ser que boa, água sanitária, alvejante, cloro, candida, enfim. Eu sei, eu sei, você também pensa que sabe usar, certo? Porque eu conheço muita gente que fala que usa e usa sim, usa assado. Mas até para usar a nossa velha e boa água sanitária, você precisa saber usar. Porque se você usar da forma errada, você só está jogando o produto fora. E junto com isso, você está jogando o seu dinheiro. Pessoal, se você é daquele tipo de pessoa que pega esse produto e pega uma roupa colorida ou qualquer roupa e já joga no problema, você faz errado. Se você pega o produto e joga diretamente no chão ou em qualquer superfície que você está limpando, você também está usando da forma errada. E você vai falar assim, ah, eu já sei, eu já sabia. Então, pessoal, se você sabe e você não põe em prática o bom uso do produto, não resolve nada. Ao invés de você ter uma solução e uma ajuda para os seus problemas, olha, eu fiz de propósito. Olha o problemão que você vai ter. Se a roupa for colorida e você já jogar o produto na roupa, olha aqui, a caca que você está fazendo. Isso mesmo. Então, pessoal, para quem não sabe, eu vou dar uma dica aqui. Não adianta se achar espertinho para cima de mim, certo? E falar que não vai assistir, que não quer assistir, que você já sabia. Se você sabe, põe em prática pelo menos. Ajuda o seu bolso e também a tua casa, porque senão você vai ficar com as roupas todas manchadas e também vai jogar o seu dinheiro pelo ralo. Pessoal, e na nossa dica bem legal, vocês já viram a forma errada de usar o produto, né? Já viu que você tem um problemão se você coloca o produto puro em uma roupa colorida, vai manchar. E se você jogar também o produto puro em uma superfície, dependendo dela do revestimento ou do piso, você vai manchar ao invés de limpar o seu piso ou o seu revestimento. Então, eu vou ensinar para vocês a usar esse produto na limpeza geral, pessoal. Como você faz a mistura da forma adequada para você usar. Lembrando, pessoal, eu estou fazendo isso porque eu também não sabia usar. E eu sei que tem muita gente ainda que não sabe usar esse produto. E acaba que tem muito problemão, porque mancha toalha, mancha tapete, mancha roupa, mancha tudo. E dessa forma que eu vou ensinar, pessoal, vai ser muito mais fácil. E você não vai ter tantos problemas assim. Porque se você joga o produto só no banheiro, o banheiro vai ficar o dia inteiro com o cheiro desse produto. Lembrando que esse cheiro também não é muito agradável. E aqui está, pessoal, 200 ml da candida ou água sanitária em 5 litros de água. Você só precisa disso para a limpeza geral da tua casa. Você joga esse produto e deixa agilar por 10 minutos. E já é. O banheiro fica totalmente sem cheiro, tá, pessoal? Sem o cheiro do produto e sem o cheiro, muitas vezes, de urina ou xixi. E na nossa segunda dica, pessoal, é como usar esse produto na lavagem das suas roupas. Como vocês viram, eu coloquei numa peça de roupa colorida. E vocês viram que manchou imediatamente, certo? Mas não precisa ser simplesmente uma roupa colorida, com cor totalmente escura, ou preto, azul, ou verde, ou amarelo, independente. Se você jogar esse produto, você vai manchar. Então, o correto, pessoal, é você pegar esse produto, 200 ml, e diluir numa porção de 20 litros de água. Misturar. Mistura, pessoal. E só depois você acrescenta as suas roupas claras ou brancas. Lembrando que o ideal é você deixar de molho a sua peça na água com o produto. E depois você pode colocar na máquina, você pode colocar também, pessoal, no tanquinho, ou até mesmo lavar a mão. Mas a dica é 200 ml do produto, em 20 litros de água, de molho por 30 minutos. Depois você lava e finaliza a lavagem da tua roupa, como você tem costume de fazer aí na tua casa. E a terceira dica é para desinfecção de legumes, verduras ou vegetais. É uma colher, aqui está uma colher de sopa representando do produto, para um litro de água. Isso vai depender da quantidade de produto que você vai deixar aqui de molho, pessoal. Você deixa por 10 minutos, depois é só tirar e lavar, secar e guardar ou armazenar da maneira que você achar melhor. Essa é uma dica bem legal, pessoal, para que você mantenha os seus legumes e verduras bem limpinho e protegido para a hora das suas refeições. E a terceira dica, pessoal, aproveitando aqui, é 8 ml desse produto para um litro de água. Isso, essa receitinha, pessoal, é para você combater, ou pelo menos tentar combater, a proliferação dos mosquitinhos da Aéreos egípcios. Porque eles estão em todo lugar. Você faz essa misturinha, 8 ml desse produto, em um litro de água e distribui nos ralos, pias, bandejas de geladeira ou qualquer parte onde você achar necessário aí na sua casa e queira manter esses bichinhos bem distante. E para manter esses bichinhos bem distante, pessoal, é uma dica bem legal. E eu estou compartilhando com vocês esse vídeo porque, como eu disse no início, tem muitas pessoas que falam, que sabem usar, que isso e aquilo... Ela nem esperou você concluir, ela sabe. O meu marido fala muito isso para mim, amor. Você não deixa eu falar? Então, você nem testou e fala que sabe. Se você tem o produto e você não colocar em prática, pessoal, o bom uso do produto, que seja para lavar roupa, para limpeza geral, para desinfecção das suas verduras, folhas e legumes. E também, pessoal, para tentar combater esse mosquitinho danado, não vai resolver nada, hein? Não adianta falar que sabe se você não usa. E essa é a dica de hoje, pessoal, aqui no canal, no Vera Global. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E até a próxima.